Tânia Sume, guarda-redes do Sport Clube do Porto. Tânia, como está a correr a participação do Sport Clube do Porto nesta fase final? Já fizeram três jogos, venceram um, perderam dois, mas tens sido fundamental para o Sport conseguir aguentar como está a aguentar e ter ganho, inclusive, ao jogo que ganhou. Como vês o teu papel na equipa? É tentar defender o máximo e sim dar apoio também de trás e tentar ver onde falta defender e sim tentar apoiar sempre a minha equipa e tentar também que ganhamos. Falta-vos um jogo na prova contra o Belenenses. Quais são as expectativas do Sport para esse jogo? Esperemos ganhar, marcar mais golos. Falta-nos um bocadinho a sorte, mas acho que conseguimos ganhar.